Estamos de volta com mais Conexão e para esse bloco um bate-papo super bacana e interessante com uma mulher que eu admiro muito. Ela que é personal trainer e também nutricionista, Samia Luíza. Samia, seja muito bem-vinda. Você que já viu Conexão várias vezes, né? Obrigada, Ju. Adoro. Bacana demais. Samia, vamos falar um pouco hoje sobre essa coisa de equilibrar os pilares da vida. Você sempre trabalhou, né? Trabalhando o seu corpo, trabalhando com exercício físico como personal e hoje também mais um outro viés aí da saúde através da nutrição. E eu percebo que o seu filho já está com um ano e seis meses, né? O Benício. E você está em excelente forma. Como que é essa cobrança de estar em boa forma, ser boa mãe, ser boa esposa, ser boa profissional, estar arrumada, também ter o seu lado social, porque de certa maneira tudo está envolvido, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, nós mulheres temos, né, essa missão, que é uma missão, né, Juliana? Uma eterna missão. Uma eterna missão. Porque a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser boa mãe, boa esposa, né? Tá bonita, de unha feita. E ainda cuidar da aparência, cuidar. Não é fácil não, gente. Ser mulher é complicado. Então, assim, mas a gente tenta daqui e dali fazer o melhor que a gente pode, né? E eu tenho feito isso com relação a mim, com relação ao meu filho, à profissão. Procuro sempre fazer o melhor que eu posso nesse sentido, porque é uma coisa que a gente ama e tudo que a gente ama a gente acaba fazendo com prazer, né? Certo. Depois que você se tornou nutricionista, você sentiu também que aumentou um pouco a cobrança das pessoas em relação a esse lance do culto ao corpo, de estar com o corpo perfeito? Porque você sempre se cuidou. E como personal, você já tinha essa preocupação, né, de estar com o seu corpo em dia. E hoje, com a nutrição, isso piorou? Ficou mais pesado pra você? Eu acho que a cobrança, talvez sim. Mas engraçado... Como você encara não, né? Como eu encaro não, porque a gente fazer nutrição, você entra na faculdade assim, não, eu quero fazer nutrição pra trabalhar, deixar abdômen, estarados, massas musculares. E aí a gente vê que não é isso, entendeu? Então acaba que você vê a parte nutricional como algo muito maior do que abdômen estarado, massa muscular. Você vê, assim, questão de saúde, de doença. A grandeza mesmo. A grandeza que é. Então, quando você vê que você tem uma vida saudável, você vê que você está livre das doenças crônicas não transmissíveis, né, que são causadas por sedentarismo e má alimentação. Então você se permite certas coisas que quem não tem esse conhecimento, talvez se cobre demais, né? E a gente aprende também que essa cobrança em excesso não é saudável. Acho que nem pra cabeça, né? Nem pra cabeça. Pois é, porque saúde envolve o quê? O bem-estar físico, mental e social. Então eu penso assim, se eu quero ter um abdômen seco, traçado, ser super sarada, eu tenho que abrir mão de estar com as pessoas que eu gosto. Eu tenho que abrir mão de, de repente, sair, de estar junto, de bater um papo, de um aniversário, de comer certas coisas. Então, quer dizer, a gente não fica saudável. A gente fica com a cabeça pensando que aquele corpo é... É quase que inalcançável, né? É quase que inalcançável. Então você tem que abrir mão de muita coisa, certo? Então até quando isso é ser saudável? Agora, eu sei que você também gosta de ter o seu momento gastronômico com o seu marido, vocês gostam de comer bem, de tomar um vinho, às vezes até um chope, também uma sobremesa. Como é que você equaliza tudo isso? Porque eu sei que você também se cobra. No dia seguinte você tem algum truque de beleza? Rola, de repente, um card, um jejum, alguma coisa que você faz pra poder colocar o porquê? No final das contas, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Então, é tudo que você falou. É exatamente o equilíbrio. Se eu sair um dia, fui a um churrasco, eu tomei um chope, tem estratégias de treino e tem as estratégias nutricionais que a gente pode estar fazendo pra tentar recuperar aquilo ali, entendeu? E é muito mais fácil quando é uma pessoa que já vem de um histórico com atividade física e alimentação regrada do que uma pessoa sedentária, né? É, exatamente, exatamente. E aí é não deixar o excesso tomar conta, né? Porque na vida o excesso é que traz um prejuízo, né? Eu acho que em todos os sentidos, né? Excesso até de cuidado não é bom. Excesso de exercício, né? Causa overtraining e tal. Então, assim como o excesso do sedentarismo, da comida, de você comer demais certas coisas, isso que vai ser prejudicial. Claro. Agora eu vou falar um pouco da plenitude dos momentos que você viveu. Você engravidou, né? Ficou, trabalhou grávida também. Você me deu aula até um pouco antes de ter seu neném. Ficou um tempo afastada da profissão pra se dedicar exclusivamente ao seu filho. Seu filho foi um bebê, é um bebê ainda, né? Ao passo que tá enorme, que mamou peito durante muito tempo. E ainda mamou peito, meu Deus, um ano e seis meses. Então, assim, você viveu a maternidade, toda a plenitude que ela oferece de uma maneira muito sua. Como é que foi o retorno à sua vida profissional? O que você sentiu de diferente? Não só profissionalmente, mas seu corpo também, sua rotina. Fala um pouco sobre isso pra gente. É, então, depois que eu tive o Benício, né? Eu estava terminando de cursar a faculdade. Então, eu tive que parar por ele e pra conseguir me formar em nutrição. E tinham dois estágios, eu dava estágio num lugar, em outro, amamentando. Foi uma certa correria que não tinha como eu trabalhar juntamente com isso. Então, eu parei, me formei e houve o retorno, tanto pra parte de personal e o início pra parte nutricional. Então, o retorno é... Algumas portas ficaram, não fechadas, mas ficaram mais afastadas e outras totalmente abertas. É, exatamente. Porque é um recomeço, né? Que a gente volta meio que assim, começando do zero. É lógico que eu já tenho... Muitos anos de profissão. Muitos anos de profissão. Tem aquela segurança, credibilidade de muitas pessoas, graças a Deus. Então, as coisas estão voltando, assim, caminhar, né? Estou aí, correndo atrás. E vamos falar... E hoje também, essa maturidade profissional, ela vai até além dessa coisa do personal trainer. Ela entra junto com a nutrição também. Dá pra fazer aquela... Assim, um aluno, um paciente tiver à disposição, dá pra fazer aquela transformação do zero, né? Não, dá e é bem bacana você poder... Acompanhar isso. Acompanhar, você poder fazer as duas partes, a parte do treino, a parte da alimentação e poder assinar embaixo, né? Porque eu sou profissional. É diferente daquela pessoa que dá dicas, faz isso, faz aquilo, mas não pode assinar embaixo. Entendeu? Não, não sou profissional. Então, dou dicas, dou palpite. Não, eu posso assinar embaixo, posso demonstrar meu trabalho. Não, eu acabei de pensar uma coisa maravilhosa aqui. A Samela é casada com o Alexandre Gomes, que também é médico, né? Ele é nutrólogo também, além de gastro. Então, é como se vocês dois assinassem, né? Tipo, quero virar a rainha da bateria do Carnaval de 2020. Pá! Por aí, né? Fica aqui entre nós, entendeu? Não precisa... Eu sempre indiquei meus alunos para os nutricionistas, para os nutrólogos. Agora não, é tudo entre a gente e é bacana porque o treinamento, né? O treinamento, eu sei até onde vai aquele aluno. E eu sei o que ele tem que comer, porque eu sei a intensidade do treino, o tempo, como que é a resposta daquela pessoa. E você ainda está acompanhando ele durante o processo, né? Porque você está treinando ele também, você está ouvindo o dia a dia dele, né? E acompanhando também os horários dele, que eu acho que é uma boa dieta. Ela tem que ter essa preocupação com o horário. Com o horário, com certeza, com o horário. Se a pessoa suporta certas coisas ou não. Então, é muito legal. Eu estou vendo ali de perto, entendeu? Então, estou tendo um retorno muito bacana disso. Nesses 13 anos de profissão, tem um estigma que não sai de você. Essa coisa de assinar aquele bumbum redondo das meninas. Acho que por ser mulher também, sempre ter treinado de maneira intensa e com compromisso, você também entende as questões do corpo feminino, né? Lógico. Então, você sempre teve essa preocupação dos treinos de glúteo e, fatalmente, suas alunas que realmente estavam ali certinho no treino, elas podiam ostentar a mesma grife de bumbum, que é um bumbum em pé, durinho. Qual o segredo? É dedicação, cara. O segredo, assim, é dedicação do aluno, primeiramente. A gente está lá, né? Para passar o treino segunda, quarta, sexta, o dia que for. A gente vai estar lá, bonitinho. Se o aluno for para a academia, vai ter que fazer o que eu estou pedindo, certo? E eu vou exigir o máximo. Eu sempre gosto de exigir. Eu estou lembrando exatamente quando eu reclamava. Sam, eu não estou aguentando. Não, você aguenta. Então, a gente exige o máximo ali do aluno. Então, se ele der o máximo, fizer aquele treino, tiver uma boa alimentação, não tem erro, não tem erro. Evolui, né? Não tem como ser diferente. Se ele treina, se alimenta bem, tem o descanso, é sucesso total. Sam, eu sou muito empolgada com o seu trabalho, vejo o seu comprometimento em tudo, como esposa, como mãe, como profissional, e ver você hoje também desempenhando essa nova atividade à frente da nutrição, é muito bacana. E ver também como que você aplica em você também. Você, de um tempo para cá, você se engajou mais também numa alimentação mais saudável, perdeu peso. Você está no seu corpo, você está no seu peso já, né? Eu estou no meu peso, sim. Estou no meu peso, sim. O corpo, eu acho que eu estou, assim, poderia estar melhor. Na qualidade muscular, talvez, você está falando. É, porque eu não estou tão... Tão envolvida com treino. É, pois é, poderia estar melhor, né? A gente sempre se cobra mais, mas eu sei que poderia estar melhor. Se eu tivesse uma personal como eu, entendeu? Pegando o meu pé, eu estaria melhor. Isso faz diferença, né? Muita diferença. É impressionante como que um preparador, um educador físico, de fato, faz diferença. Você chega na academia super cansado, está num dia ruim, mas a pessoa está ali, não desiste de você e ela vai junto com você, atrás do seu limite. E, de repente, quando você vai ver se já acabou o treino, aquela situação de missão cumprida e menos uma coisa que você já fez durante o dia, né? Porque a gente que se cobra, que tem essa obrigação com a regra, tem que ir dando tique, né? Dos compromissos do dia. Então, tipo, ó, o treino já foi, done, está feito. Sâmia, muito obrigada pela entrevista. É admirável ver como que você leva a sua vida com o seu equilíbrio, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua preocupação também com a estética, porque eu sei que você se cobra. Estou ansiosa também para os próximos projetos. Que, Sá, eu não volto aí e faça esse combo da beleza agora com você, né? Ah, estou te esperando. Vamos embora. Bacana demais. Muito bem-vinda, porque vai ser uma coisa muito difícil, né, gente? Deixar a Juliana mais bonita, nossa. Não, mas você bem lembra que eu te dava um trabalho, não é não? Eu é que dava mesmo. Só eu sei. Querida, muito obrigada, gente. Essa é a Sâmia Luiz, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Quem quiser conhecer um pouco mais da vida, do dia a dia, das dicas também de beleza que ela dá, é só seguir. A gente vai dar um intervalo e já volta com mais conexão. Até já. Obrigada, amiga. Legenda Adriana Zanotto